Gente, olha que hambúrguer maravilhoso! E eu vou mostrar pra você como você vai fazer isso aqui na sua casa. É muito simples. Hoje eu tô muito animado aqui, muito feliz, porque eu vou fazer um hambúrguer. O hambúrguer é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na churrasqueira. Eu acho muito divertido, é uma refeição barata de se fazer e, é claro, sempre é muito gostoso. Hoje eu vou fazer um Mega Monster Burger. Vai ser um hambúrguer, um cheeseburger, né, com bastante queijo, monstruoso. Três hambúrgueres de 200 gramas, então vai ter 600 gramas só de carne. Vai ser um negócio fantástico, muito gostoso e, é claro, apetitoso. E antes da gente continuar essa receita, eu quero pedir pra você que tá assistindo o vídeo, se inscrever aqui no Nhack GNT. E, é claro, comenta aqui o que você tá achando dos nossos vídeos, deixa um like, que é muito bacana, compartilha o vídeo, chama todos os amigos pra se inscrever aqui, se inscreve lá no BBQ em casa também, porque é muito importante, tá? Pra fazer um hambúrguer, eu tô usando peito bovino. Por que que eu uso peito bovino? O peito é uma carne que tem bastante gordura e tem uma gordura muito saborosa. É muito gostoso um hambúrguer feito de peito. E, pra mim, ele já vem com a quantidade perfeita de gordura versus carne, né? Ele já tem o blend perfeito. Mas se você estiver usando outras carnes, outros cortes bovino, você sempre tem que buscar harmonia pro seu hambúrguer. E qual é a harmonia? 30% de gordura, 70% de carne. E acredite, quando você faz essa porcentagem, ele fica sempre bonitão. E quando você aperta ele assim, sai aquele suquinho maravilhoso que todo mundo gosta. Hambúrguer seco não tá com nada, né? E de pão, eu vou usar aqui um pãozinho de hambúrguer, esse redondinho. Esse aqui é um pão bem famoso aqui do estado de Santa Catarina. É um pão com queijo ralado e orégano em cima. Ele é muito aromático, muito gostoso. E a gente vai passar uma manteiguinha nele, vai pôr pra dourar na churrasqueira. Ele dá aquela douradinha gostosa, fica crocante quando a gente come. E o importante, sela o pão pra o suco da carne não amolecer o pão, tá? Isso é muito bacana. Vou começar agora a preparar os discos de hambúrguer. O hambúrguer, como eu falei pra vocês, são 200 gramas cada disco. André, como é que você sabe que o seu hambúrguer tem 200 gramas? Eu não tô usando balança, mas a experiência já fala bastante pra mim. Uma bola de carne do tamanho da minha mão, isso aqui, ó, mais ou menos, eu sei que vai dar 200 gramas. Em média de 180 a 200 gramas. É uma quantidade perfeita pra gente fazer o nosso hambúrguer. E, ó, é muito simples fazer um hambúrguer. Você não precisa de nenhum modelador, tá? Se você tiver dificuldade, estiver grudando a carne na sua mão, você umedeça a sua mão, molha ela, assim, num pouquinho de água e faz o disco que ela não vai grudar na mão. E aqui é o seguinte, ó, você faz a bolinha, bem importante, e agora com essa mão, você achata essa bolinha. Com essa outra mão, você usa esse dedão aqui pra ir modelando a lateral do seu hambúrguer. Então, olha, é bem isso aqui, ó, bem simples, ó. Vai modelando aqui com o dedão e girando. Olha que bacana. Ó, vamos lá. Bem simples. Olha que legal o nosso hambúrguer, gente. Olha aqui, ó, que bonitão que ficou o nosso hambúrguer. Isso é um hambúrguer maravilhoso pra gente fazer no nosso churrasco. E agora eu vou dar uma dica de ouro pra você que tá fazendo hambúrguer na sua casa. Sempre que você fizer o disco de hambúrguer, se você jogar ele assim na sua grelha, ele vai enchar o centro e vai virar uma bola. Ele vai ficar pequenininho e virar uma bola. Sabe o que a gente faz pra sinal acontecer? É muito fácil. Pega os seus dois dedos e amassa o centro do hambúrguer, ó. A gente tem que fazer o centro do hambúrguer ficar mais fino que a lateral. Fazendo isso a gente consegue facilmente contornar esse problema do hambúrguer enchar. Então olha que legal, ó. Amassei aqui o meinho. Tá ótimo o nosso hambúrguer. Só deixar aqui do lado e fazer os outros. André, o que você vai usar pra temperar o hambúrguer? Muito simples. Sal e pimenta no reino. Lembrando, eu tô usando aqui o sal de parrinja, mas você também pode usar o sal fino. É só você colocar um pouquinho menos, porque senão salga muito, tá gente? Então ó, vamos pegar aqui o nosso sal de parrinja e vamos salpicar em cima de todos os hambúrgueres. Colocou a pimenta, a gente vira ele também, salpica a mesma coisa e grelha nele. E aí Colocou a pimenta, a gente vira ele também, salpica a mesma coisa e grelha. O hambúrguer já tá temperado, vamos levar ele pra churrasqueira. Eu vou deixar ele de 3 a 4 minutos de cada lado. E lembrando, assim que eu virar a primeira vez, eu já vou colocar o queijo por cima. E aí, 4 minutinhos a mais, vai estar pronto o nosso hambúrguer, tá? Vamos levar essa belezinha lá pra grelha. Enquanto o nosso hambúrguer tá grelhando, eu já vou começar a preparar aqui a cebola e o tomate. A cebola você tem duas opções. Você pode colocar ela na grelha, pra ela pegar uma corzinha, dar uma leve adocicada a mais. Porque a cebola roxa que eu tô usando aqui, ela já é mais adocicada que a cebola branca, a cebola normal, amarela, tá? Então você tem essa opção. Põe na grelha, ela fica um pouquinho mais doce. Ou usa direto, ela fica um pouquinho mais ácida. Eu gosto de usar ela direto, porque puxa essa acidez. Eu gosto muito desse toque no nosso hambúrguer. Mas é a gosto, tá? Como eu não vou colocar ela na grelha, eu vou picar. André, pra que você vai picar a cebola? Eu acho que fica mais fácil da gente comer a cebola no hambúrguer quando ela tá picadinha. Você morde e ela se solta. Se você deixa ela rodela inteira, muitas vezes você morde e vem a rodela inteira na sua boca. Eu não acho que seja uma experiência boa. Então vamos picar e a gente coloca ela picadinha em cima do hambúrguer, tá? Picamos a cebola, vamos fatiar o nosso tomate também. Vamos virar os nossos hambúrgueres e já vou colocar o queijo. Duas fatias em cada hambúrguer. Vai ficar com bastante queijo. Já colocamos o queijo pra derreter. Eu vou agora cortar o nosso pão, passar bastante manteiga e colocar pra dourar também na churrasqueira, tá? Muito importante a gente fazer isso. Vamos levar essa belezinha lá pra nossa grelha também. Tchau. 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 Pãozinho dourado, hambúrguer já tá lá com queijo derretendo bastante. Vamos começar a colocar o escondimento. Eu vou começar aqui com a maionese na base do nosso hambúrguer. Caprichado na maionese. Vou colocar também tomate e cebola. Então ó, vamos colocar nosso tomate. Três rodelinhas bem fininhas. Cebolinha roxa. E vamos entrar com o nosso hambúrguer, né? Três carnes. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse hambúrguer. Olha que coisa linda, cara. É muito queijo. É muito hambúrguer. Isso é um verdadeiro food point. Maravilhoso. Por cima eu vou colocar um pouquinho de ketchup. Hambúrguer sem ketchup pra mim não é hambúrguer. Só um pouquinho também de mostarda. E vou colocar também o picos. Então vamos pegar aqui o nosso picos e cortar ele. O picos pra mim também é essencial no hambúrguer. Ele dá o sabor, dá uma acidez, um docinho. Eu acho muito gostoso. Vai tapar essa belezinha. Finalmente chegamos na hora mais gostosa do vídeo. A hora de provar o hambúrguer. Mas antes disso, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o like que é bem bacana pra gente, beleza? Vamos provar essa belezinha aqui, que é alegria, né, gente? Como é que eu vou morder um hambúrguer desse tamanho? Olha isso aqui. É muito grande, gente. Gente, é muito grande. Vamos lá. Você ainda está aqui? Então continua assistindo o vídeo. Fica aqui do lado. Falou.